Oi pessoal, vou montar uma saladinha, vou pedir pra vocês me acompanhar, já deixo tudo lavadinha, coloco na geladeira, deixo tudo lavadinha, é só montar e é tudo muito prático. Olha gente, como é época de morango, em tudo eu uso morango agora, porque eu adoro morango, gente, eu adoro. Os moranguinhos, eu amo morango. Aqui, aqui eu tenho cebola, mas é opcional, a gente não gosta muito, eu vou usar algumas coisas só pra dar um tchan na salada, mas eu não, minha mãe não gosta e eu também não gosto muito de cebola pura. Salada, a salada é bem picada, meu povo, por causa da minha mãe, porque, tadinha, ela, ela não tem dente, mas é uma opção dela, ela não quis colocar. E aí a gente tem que picar a salada, a alface, bem picadinha. Agora eu vou colocar uns tomatinhos. Vale lembrar que tem que lavar. Eu já deixo tudo prontinho na geladeira, só pra, no ponto de montar. Agora, meu povo, eu vou colocar uma cebolinha, mas só pra dar um tchan. Prontinho. Agora, vou colocar, é claro que a gente vai usar limão na salada, porque acontece, eu cortei um, vou aproveitar a metade e guardar na geladeira, outra metade e colocar aqui. E, deixa eu ver se eu tenho esquecido. Ah, gente, eu gosto de orégano, mas meu orégano acabou. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Agora é só colocar um pouquinho de azeite. Azeite não, aquele que não é azeite. É só imitação, né? Não é o tradicional, porque tá muito caro. A gente joga por cima, um pouquinho de sal e o limão e tá tudo certo. E aí E aí E aí E aí